Não quero saber de onde você vem, só senta no meu copo Cuidado por trás, tô vendo ninguém, voicina uma vez só Se eu chamo ela vem, conta pra ninguém, clandestina até o sol Nascer na minha frente, só bunda bem quem, senta não vai sem dó 10 mil no meu pé, 5 no meu leg, só pede fugação Só chama que vem, o que cê quer tem, explora esse chão Não deva ninguém, por isso eu dou graça, mas nunca vai tá bom Coleção sem mais notas de cê não me fazem melhor, não Brincando de abracadabra 100, 100, 100, 100